O amor vem e nunca vai passar Uma onda que volta pra mar Sou a aranha dos dedos a te desanhar Sou a beija em meu lugar Eu quero enquanto o amor vem Enquanto o que eu bebo revô Tem soma se cheia em todos os tempos Vem a terra enquanto o amor Enquanto o que eu bebo revô Tem soma se cheia em todos os tempos 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 Vem a terra enquanto o amor Enquanto que eu tenho por ela Deixou o teu cheiro É quando os anos eu tô Enquanto que eu tenho por ela Enquanto que eu tenho por ela Deixou o teu cheiro É quando os anos eu tô Enquanto que eu tenho por ela 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 Deixou o teu cheiro É quando os anos eu tô Enquanto que eu tenho por ela Enquanto que eu tenho por ela Enquanto que eu tenho por ela Marcos Flores Marcos Flores